Salve o seu nome geral, salve o canal, salve o canal, carpeira, olha o que tal é A tumors, a plus, 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 a plus E o que? Que hora será que se tratar o amor, trocar o tato e ver o que tal E ver o que? Já que o sinal sobreviva do sentimento A visita pra querosão Só quem vai lá dentro é quem sabe como é Para a gente ver O que nem que não é A vida da minha roupa Opa, o reto É o negócio de calivar E deixar no céu Se der um vacilo É cobrar em três segundos E se vacilar É porque na cadeia O bagulho fica Eu já vi, eu já vi Mas os morreram Outro e na cadeia Só da parceria Só da agência Ganhar naquela A saudade bate com a de novo Os irmãos Os irmãos já vêm Tem que ficar esperando E não vai cantar Deixar meu abraço A todos os irmãos Que visita Eu não Eu aceito a ligar Do que eu só não tem calor Os dois filhos da jovem Sou rei Eu sou terror E não vai caminhar